Tá abrindo a mira, tomar headshot, tem outro ali no alto já Caramba, já meti a mira Na minha cara, o cara me ator de granada, velho Fala meu povo do Youtube, tudo bem com vocês? Galera, estamos hoje com mais um vídeo dessa vez Mais um jogo mobile que está chegando aí É o Aface, ele só saiu pro OS lá na Suécia Agradecer ao mano Bruno que disponibilizou o link da prehistória da Suécia Pra poder fazer o download, beleza? Galera, vamos experimentar aqui as primeiras imagens da Alpha do Aface Tem coisas pra melhorar ainda, principalmente nas animações No inventário vocês já podem ver que tá bem completo Você coloca luvas, botas, colete, capuz Coisas legais como tinha também no Aface do PC Aqui na loja vocês podem ver que já tem as famosas warboxes Também tem o banco pra você comprar os ouros E as armas que tem aqui, ó Entre shotguns, SMG e snipers, beleza? Eu achei uma discrepança muito grande quando você upa as armas com dinheiro pago de verdade E quando você upa de uma maneira natural no jogo, galera Vocês podem ver que a diferença de dano, tipo de range, de distância que a arma vai tirar Sobe consideravelmente Isso pode acarretar num P2Win muito bravo Podem ver mapas icônicos como esse de hangar aqui, galera Talvez a Renekin esteja um pouco escura pra vocês Mas eu deixei ela nesse vídeo aqui, especificamente Porque eu queria mostrar pra vocês algumas coisas interessantes Por exemplo, tocando duas vezes na tela, abre... Opa, tem um cara já matando bala aqui Igualzinho, galera, do Aface Pelo menos o mapa A animação não é tanto Olha lá, é muito sensível Dois toques na tela e já abre a mira Não é alguma coisa legal Vou dominar a zona A aqui Tem um cara querendo me dar a dosada de mim Mas eu vou dar nele também Nossa, na hora que eu fui atirar Também foi na boca, velho Metei aquela granada A granada tá muito tipo uma pedra, galera Ela atira muito fácil a granada, cara Se tem ninguém tem que dominar as áreas, velho Olha só, olha só, abrindo a mira Toma headshot Tem outro ali no alto já Caramba, já meti a mira Na minha cara, o cara metou de granada, velho Deve ter plays mesmo Ou então deve ser full play, eu não sei Aquela granadinha, como sempre Vai que cola A granadinha saiu bimbando Parecendo que é uma bola de gude, galera É uma coisa assim, sabe? É meio estranho, cara Humildemente é meio estranho Se tem ninguém Vou chegar aqui na área Vou meter uma dosada, hein? Vou dominar aqui Vou dar uma dosada assim Dominando o ponto A já Olha só, abre muito fácil a mira aqui É muito sensível, galera Só dá pra configurar sensibilidade e nada mais, velho Beleza, dominamos o ponto A E eles estão com só um ponto dominado eles Eles estão dominando o nosso, no caso lá, né? Olha, tem um ponto C aqui, ó Pra ver se seja interessante a gente lá O caminhado aqui é diferente Ele também tem uma pistola que ele puxa Olha só Dominando o outro ponto C agora Toma na boca Toma na boca Esse quer tancar a minha 12 Aí Olha a recarregando, galera A animação de recarregando é muito massa também Toma Dominamos o pontão Vamos pegar o outro Valeu, meu brodinho O Pob aqui me ajudou Puxar aqui a arma Não tem aquele deslize Que dá pra fazer, né? Granadas, acabei tudo aqui agora Opa O cara aqui na minha frente Na minha frente HS Mano, o ping é muito forte, galera Pra gente dar o HS já, mano Muito forte mesmo Então a gente O cara tem que errar muito Pra gente poder acertar Toma, toma, toma Não tem botão de agachar nem nada DHS nele Olha só Trocando o pente A animação de trocar pente Nossa Eu tô tomando das costas, eu acho, hein? Esse aqui vai ficar Nossa Eu tô tentando dominar a área aqui sozinho, mano Olha só Passou direto Tô tentando dominar a área aqui Mas não tá fácil, hein? Ó, vou botar um colete em mim, ó Novo Kevla Aqui no meu colete Muito massa a animação, né? Botando também o Kevla Ponto B tentando ser dominado Não dá pra dar nesse aqui Aê, galera Conseguimos vencer 168 Dominamos mais Do que sofremos Eu consegui ficar com um KD De 8 barra 4 Foi legalzinho, né? Eu espero que vocês tenham gostado, galera Então essa foi o primeiro teste de Alpha Do Warface Mobile Eu não sei quando que vai chegar pro Android Eu não sei se vai vir pro Android Mas qualquer outra informação Eu já trago aqui pra vocês Deixo do aluno na descrição também, beleza? Um beijo Um queijo Fiquem com Deus E falou Bye-bye Bye-bye E aí